Muito bem, eu gostaria de convidar agora os membros da mesa, agradecer a presença, para que pudessem ocupar lugar ali no plenário, para que a gente possa dar sequência e passar, nesse momento, a palavra para o senhor Vitório Pacassini, Ítalo Tricordiano, Administrator de Empresas, Engenheiro Industrial, Gestor de Projetos, PHD, para a apresentação geral pertinente à tecnologia 5G. Vamos acompanhar a apresentação, senhor Vitório, a palavra é sua. Bom dia, meus queridos tricordianos, tem um friozinho correndo aqui na minha espinha, vou procurar manter aqui as emoções. De qualquer forma, privilegiado que sou, com três corações, eu acho que eu vou conseguir. Eu gostaria de dizer para os senhores da minha alegria e satisfação de estar aqui com os senhores, tem tantas décadas que eu não venho mais aqui na nossa terrinha querida, e poder estar aqui, levar essa informação aos senhores, para mim, é uma honra. E dizer aos senhores que, quando nós tratamos de ciência e de tecnologia, nós tratamos também de esperança. A ciência e a tecnologia não podem caminhar friamente sem nos trazer uma esperança. E, quando nós implantamos uma nova tecnologia no nosso meio ambiente, nós esperamos que ela traga mais oportunidades no dia a dia das famílias, mais oportunidades de trabalho e, enfim, perspectivas para o futuro. A tecnologia que nós vamos tratar aqui hoje, com certeza, vai abrir portas para três corações e eu tenho certeza que todos vamos nos beneficiar, mesmo porque ela já vem atrelada a algo que todos os senhores conhecem, que é o smartphone, que já traz a tecnologia 4G. Nós utilizamos nossos filhos, toda a nossa família, a nossa comunidade como um todo. Então, nós estamos aqui com a tecnologia 5G, transmissão de dados, desenvolvimento tricordiano. Reparem os senhores, a abrangência, ela vai entrar nos transportes, ela vai entrar na saúde, nas escolas. E eu diria para os senhores, por falar em escolas, eu não poderia deixar de vir aqui e dizer que eu tive muita sorte. E, ao estar em Três Corações, criança ainda, pequenininho, eu tive os melhores professores que eu poderia desejar. Eles começaram na minha residência, com meu pai e minha mãe, minha mama querida, e depois se estenderam dentro de Três Corações, lá no grupo escolar Bueno Brandão, que eu tenho a maior honra de ter frequentado, na sequência, um pouquinho do colégio estadual, antes de eu ir embora de Três Corações. Eu aproveito, já que eu estou aqui falando desse momento da nossa educação, deixa eu mostrar isso aqui para os senhores, deixa eu brincar um pouquinho com os meus queridos tricordianos. O que é isso? Quem foi que me deu isso? Curioso, não é? Então, isso aqui era usado por um mestre, quando ele chegava em sala de aula, preenchia lá a sua planilha, João, presente, Maria, presente, e depois ele ia ao quadro negro e ministrava a sua aula. Quem? Quem foi? Professor Fuad Rezala Napaque. Que orgulho. Está aqui, mestre. Guardo com carinho. Não só ele. Eu acabei de ouvir o Hino de Três Corações, lindíssimo. A professora Terezinha Fonseca, minha professora de piano, foi ela quem me ensinou a cantar o Hino de Três Corações. Na época, anos 60, os Beatles explodindo no mundo, quando eu cheguei lá na casa da professora Terezinha, ela disse, vamos iniciar. Eu falei, professora, a senhora vai me ensinar a Yellow Submarine? Não, eu vou te ensinar o Hino de Três Corações. Foi a melhor coisa que ela poderia ter feito. Então, aqueles anos que foram marcantes na nossa vida, e, na sequência, ao final de 1969, o homem pisou na lua, nós todos aqui vivenciando isso tudo. Meu pai, com as ideias malucas, já no final de 1969, que, em 1970, ia ter um tal jogo de futebol, que ia ter um cidadão lá chamado Tostão, e ele dizia que tinha um outro, que era daqui de Três Corações, que eu ia adorar ver jogar, que, por acaso, era o maior jogador de futebol do mundo. Isso, em 1969, iam entrar nos anos 70. Eu e minha mama olhávamos para ele com aquela alegria, está bom, então, se tem esse time de futebol, nós vamos assistir. Tudo isso fez parte da minha vida. E agora, efetivamente, nós vamos adentrar, eu precisava fazer esse breve histórico para vocês. Vamos adentrar, então, a tecnologia. Vamos falar um pouco dessas ondas, essas ondas que circulam aqui no nosso ambiente. Elas vêm de todas as formas, ondas de rádio, ondas de televisão, as ondas sonoras, e vamos entender um pouco mais sobre essas ondas. Em 1888, Heinrich Rudolf Hertz comprovou a existência das ondas eletromagnéticas em sua velocidade de propagação, 300 mil quilômetros por segundo. Aqui, um conjunto de possibilidades se iniciou. Vejam, senhores, quando nós falamos de uma onda de propagação eletromagnética, ela se manifesta de forma senoidal. Ela pode ser medida, como os senhores estão vendo, de uma crista a uma depressão também chamada de vale. Na sua amplitude, temos o eixo longitudinal, e aqui está a amplitude. Quando você altera essa amplitude, você altera a frequência dessa onda. Ela pode ser mais lenta e ela pode ser mais rápida. Já que eu estava falando dos nossos mestres, deixa eu comentar com os senhores o professor Gilton. Ele entrou em sala de aula. Todos nós éramos muito crianças. E ele foi nos explicar o que era uma onda eletromagnética. O que ele fez? Não existia nada disso. Ele levou uma corda, e ele colocou a corda no chão, e ele representou esta onda, o professor Gilton, no chão, e ele explicava exatamente isso. A crista e a depressão, o vale. E quando ele queria explicar a propagação da onda, ele pegava a corda e fazia assim, dava uma balançada e a onda se propagava. Isso tudo abriu novos horizontes, novas perspectivas para nós todos. O contato com a ciência já se iniciou quando nós éramos muito pequenos. Aqui, aproveitando estas ondas, sobre as quais estamos falando, vamos entender um pouco mais sobre elas. Vejam aqui em cima, o ultrassom, abaixo de 20 hertz. Quem produz infrassom? Os elefantes. Nós não ouvimos nessa parte de frequência, os elefantes se comunicam na savana com infrassons que nós não ouvimos, até abaixo de 20 hertz. As baleias também, elas se comunicam grandes distâncias. As baleias se comunicam a 10 hertz. E elas vão quilômetros de distância dentro do oceano. Olha o nível de frequência audível para o ser humano, entre 20 hertz e 20 mil hertz. 20 mil hertz equivale a 20 kilohertz. E o ultrassom? Ali é a frequência humana. E o ultrassom? Aqui nós estamos falando dos golfinhos. a partir de 120 mil hertz, até 200 mil hertz. Nós estamos falando dos golfinhos, nós estamos falando dos morcegos. Esses morcegos inspiraram a criação do radar. São ondas, então, sonoras. São ondas mecânicas. Elas dependem do meio ambiente para se proliferarem. O ar, os sólidos e a água. Muito bem. E já, no final do século passado, um dos maiores cientistas do mundo, lado a lado, com Albert Einstein, que foi o senhor Nikola Tesla, sérvio, veio da antiga Iugoslávia, e migrou para os Estados Unidos. Essa corrente alternada de energia elétrica que passa no poste aí fora é invenção dele. Ele se desentendeu com Thomas Edison. Thomas Edison criou a corrente contínua. E Nikola Tesla explicou e demonstrou como a corrente alternada é muito mais vantajosa para os municípios. Comprou uma briga ferrenha com Thomas Edison. Mas ele também trouxe uma grande inovação que está nas nossas casas até hoje, que é o motor de indução eletromagnética. Esse motor está lá no seu liquidificador, na sua batedeira de bolo, no portão eletrônico lá da sua garagem, e em diversos outros equipamentos. Essas invenções vieram dele. E já em 1901, lá no estado de Nova York, ele demonstrou na torre Wardenclave a possibilidade de se transmitir até mesmo energia elétrica sem cabeamento. Claro que ele comprou uma briga enorme com um monte de outros interesses econômicos. Mas foi demonstrado, reparem os senhores, isso em 1901. Albert Einstein apresentou a teoria da relatividade em 1905. Em 1912, ele precisou corrigir matematicamente alguns itens e a divulgou. E se tornou o senhor Einstein, que a ciência, o mundo todo, considera o maior cientista de todos os tempos. Reparem, nessa ocasião, em 1901, já se tinha uma demonstração como transmitir a distância, energia em forma de ondas eletromagnéticas. Aproveitando a carona, Três Corações ganhou a primeira agência do Banco do Brasil em 1916, a primeira do estado de Minas Gerais, a décima segunda do Brasil. A Primeira Guerra Mundial ainda não tinha nem começado em 1917. isso tudo já estava acontecendo. Muito bem. Agora, vamos voltar a Três Corações. essa era a televisão da nossa época. Lá em casa, quando meu pai chegou lá com essa televisão colorada, R&Q, em 1970, porque ele estava maluco para assistir um tal jogo de futebol que ia acontecer, que se chamava Copa do Mundo. Reparem para os senhores verem como a imagem era formada, olha como ela se deforma nas laterais, mas era uma alegria quando essa televisão chegou e a gente podia assistir algumas coisas com muito chuvisco, com muito fantasma, com muita interferência. E a ideia do meu pai é que ia ter esse tal jogo de futebol, Três Corações inteira, estava atenta para ver o Filho da Terra, eu não conhecia, não sabia. E vou dizer para os senhores, na realidade, nós todos éramos felizes, talvez, e não sabíamos, porque ver aquele time maço vencer a Copa de 70 foi muito mais alegre do que ver, anos depois, o Brasil perder de 7 a 1 para a Alemanha, lá no Mineirão. Nós éramos muito felizes, viu, senhores? Então, já que eu estou citando e essa coisa do meu pai de futebol que tinha o Filho da Terra, o que acontece, Felipe, por gentileza, um belo dia, as transmissões acontecendo, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o indivíduo, o Brasil, a posição de 보다, Então, estavam aí iniciadas essas transmissões, o que nós poderíamos usufruir dessas respectivas transmissões, em 1970. Mas vejam, senhores, já nos anos 80, o que era um telefone celular, na época? Os senhores assistiram, provavelmente, nos filmes, inclusive de James Bond. Reparem, esse aqui era o famoso tijolão da Motorola. Olha a base para poder carregar o aparelho, o tamanho que era. Esse aqui é o dos filmes. O pessoal carregava dentro do carro ou em maletas. Imagina, nos anos 80, para você fazer uma ligação no Brasil, você pagava para ligar e pagava quando recebia. Era algo inacessível para a classe média, era algo caríssimo, era coisa de filme, realmente. Muito bem, isso nos anos 80. Só que, nos anos 90, aparece uma outra situação. Felipe, por favor. E o maior mascote do mundo veio contar para nós. Eu acho que os senhores vão gostar. Me acorde quando chegar lá. Me acorde quando chegar lá. Oi, Pelé. Tudo bem? Tudo bem. Então, semana que vem você vai ser homenageado em Paris. Vai receber um troféu também. Quer ver? Quero, sim. Bonito, não é? Gostou? E a gente se encontra lá em Paris. Chegamos, Pelé. ... E a gente se encontra lá em Paris. E aí T Alô, oi mãe, tudo bem? Tô em Bauru, o que que eu tô fazendo? Tô indo pra Santos A Nokia não sabe como será o futuro das pessoas Mas já sabe como elas vão se comunicar Obrigado Felipe Nossa senhora, segura o coração Que coisa, hein? Três corações já estavam inseridas no mundo Porque essa propaganda, ele aqui falando em português Isso foi pro mundo todo Então, senhor presidente, senhor secretário Marco Aurélio Vereadores, meus queridos tricordianos O nosso vínculo com a tecnologia É maior do que a maioria dos tricordianos possam imaginar Que alegria, hein? É uma emoção muito grande Então, já em 1997 Os senhores repararam que o aparelho Que ele se comunicou Naquela época O máximo que você fazia era mandar uma mensaginha SMS E olha que isso já foi uma revolução A tela monocromática Você mandava aquela mensaginha ali Nossa, que bacana Mãe, tô chegando Pai, ó Atrasou aqui Mas já tô chegando aí em casa pra almoçar Imagina E no próprio vídeo Eles já projetam o futuro Mostrando Um aparelho já a cores Com outra tecnologia E eles já fazendo videoconferência Aquele aparelho Somos nós hoje Em 1997 A necessidade de um maior número de antenas transmissoras Como o presidente Rafael estava citando Como a faixa de frequência É milimétrica Nós precisamos ter a instalação das antenas Mais próximas de nós O sistema 4G Cuja a frequência é menor Portanto Consegue-se transmitir O menor número de dados Pelo sistema 4G E olha que nós já utilizamos Com muita sabedoria Você coloca uma antena lá na montanha Lá no alto Do morro Como por exemplo Lá no Chacra das Rosas Lá perto do castelo do doutor Tufi E você irradia Pra um bom trecho de três corações Isso não significa que seja o suficiente Reparem que nós temos outras torres de antena Repetidoras dentro do município Algumas em cima de alguns prédios Como nós iremos ver Daqui a pouco Uma outra característica A maior eficiência energética Em média 90% maior O que significa que os smartphones Irão demorar Menos tempo Ali saiu um pequeno erro de digitação Menos tempo pra serem carregados Porque se quando eu opero A velocidade é muito maior A bateria dura mais tempo Eu vou ficar com ela Em utilização Por um período muito menor Já que eu consigo transmitir Em velocidade muito superior Então ele é A tecnologia Traz uma eficiência energética 90% maior A tecnologia 5G Promete ter uma latência Entre 1 e 2 segundos Milissegundos Já no caso do 4G Este intervalo é de 35 a 52 milissegundos Senhores Isso é difícil até da gente mensurar Reparem os grandes prêmios de Fórmula 1 Vem a Ferrari Vem as Mercedes Um passa Vem a outras Centésimos de segundo Coloca alguém na pole position E centésimos de segundo Coloca alguém lá em último lugar Centésimos Agora os senhores imaginem Milissegundos Então É uma diferença muito substanciosa Entre 1 e 2 milissegundos Você preparar um vídeo Pai, estou aqui na estrada de Cambuquira O carro parou Está saindo uma fumaça aqui Vou mandar um vídeo aqui para o senhor Aí O senhor João recebe o vídeo do filho aqui Rapidamente Ah, sei Está faltando água Coloca água no reservatório aí Vê se você acha água Um exemplo Essa é a internet das coisas Das nossas coisas Do senhor João Da dona Maria Da Mangels Na verdade Da Kerry Da Prefeitura E etc Muito bem Mais uma característica As antenas 5G Vão fornecer um melhor serviço Visto que vai ser possível Atender mais dispositivos Simultaneamente Reparem Nós vamos lá no calçadão 18 Por exemplo Chegamos lá Fazemos a nossa compra A maioria de nós Usa os cartões Nós já vamos começar a usar O smartphone também Para pagar Só chegar perto da maquininha Mas os senhores já fizeram Alguma compra Que alguém Lhes diz Peraí só um minutinho Que hoje está lento E nós Na velocidade que nós estamos Ok Você espera lá um pouquinho Aí a pessoa Que está te atendendo Fazer mais um pouquinho De paciência Porque hoje está lento Por que está lento? Em linhas gerais Porque tem muitas outras maquininhas Sendo usadas Outros computadores Outros smartphones E isso Na banda de frequência 4G Vai causando Um engarrafamento E o sistema Fica mais lento No sistema 5G Como a banda de frequência É muito superior Você também transporta Mais dados Com muito mais facilidade Então É uma Das vantagens Voltando aqui Com latência próxima de zero Confiabilidade de 99,99% E altíssima taxa de transmissão A tecnologia 5G Promete dar impulso Necessário Para um mundo Onde a internet das coisas A nossa internet Como um todo Será uma realidade Em todos os segmentos Da sociedade Seja nos hospitais Seja Para os serviços policiais Seja Nas escolas Dentro de casa A pandemia Nos mostrou Como é importante Nós termos Esta conectividade Para que os alunos Possam estudar Em casa As pessoas também Acessam o seu Home Bank E pagam lá Sua conta da Semiga Sua conta da Copasa A internet das coisas A tecnologia 5G Vai vir de forma Plena Nos atender Em um outro contexto E alavancar O nosso futuro Muito bem Vamos conversar agora Sobre a distribuição De frequências E Desmistificar Muito do que se diz Por aí Erroneamente Os senhores vão ver Que Nós iniciamos Com a unidade de hertz Some a ela Mil vezes E nós temos Kilohertz Some mais mil vezes Megahertz Gigahertz Terahertz Petrahertz Exahertz Zetahertz Muito bem Então Reparem os senhores A internet 3G Quando o governo Faz os leilões Em Brasília Ele diz Hoje nós vamos Leiloar A banda de internet Na faixa Por exemplo De 900 MHz Ou 2.1 MHz E as empresas Entram para disputar A Claro A Vivo A A TIM Não é verdade? Essa internet 3G Entrou no Brasil Em 1900 Em 2008 Na sequência Veio a internet 4G Reparem que A A frequência Já aumenta Ela vai de 1800 MHz A 2600 MHz Apenas por curiosidade O carro O rádio do nosso carro FM Ele vai de 88 a 108 MHz Pode olhar no dial É nessa frequência Que acontece Muito bem A internet 4G Nos dias de hoje Ela já vai Até 4.6 GHz A internet A internet 5G Ela vai pular De 4.6 GHz Para 26 GHz Muito bem Olhem a faixa De frequência Onde ela está Se nós andarmos Muito Mas vamos andar Muito mesmo Nós vamos chegar Nas ondas ionizantes Então nós vamos chegar Aqui Onde está A radiação solar Onde estão Os raios X E os raios Gama Reparem Eles estão Em Exahertz Portanto As ondas ionizantes São aquelas Que tem a propriedade De romper O DNA humano Então quando as pessoas Ficam preocupadas Se vai ter Algum problema Alguma Alguma doença Algum problema Outro As pessoas podem Às vezes Confundir Porque solta-se Muita informação Errónea De que As ondas Da internet Poderiam ser Maléficas Ao ser humano Isso já foi Amplamente testado Em laboratório As ondas Na faixa De frequência Onde estão Em Megahertz E gigahertz Mas em hipótese Alguma Isso já está Mais do que testado E comprovado Cientificamente Elas não têm A propriedade De romper o DNA humano A pele humana É mais que capaz De rompê-las Só As ondas Exahertz E zetahertz São chamadas De ondas Ionizantes Tem essa propriedade Reparem A radiação solar No espectro maior Dos raios ultravioleta Vai de 4.3 A 7.5 Vezes 10 A 14ª potência Vocês imaginam O tamanho desse número Sim Radiação solar Guardem bem Então E os raios-x Né O famoso É A biografia Que nós também Eventualmente Precisamos em algum momento Né Passar por esse procedimento E os raios-gama 6 vezes 10 A décima nona Então Quando nós falamos De ondas Ionizantes Que podem causar mal Podem Né Se o ser humano For submetido a elas Por muito tempo Elas estão Numa faixa de frequência Absurdamente Lá na frente Nós estamos aqui E é aqui Que nós vamos ficar A internet 4G Hoje Está em 4.6 Gigahertz E ela vai Quando foi implantada A 5G Para 26 Gigahertz Essa de 4.6 Os senhores têm Nas suas residências Aquele montem Que está lá instalado E fica lá 24 horas Por dia instalado E as pessoas Assistem Assistem Netflix Fazem Pesquisa no Google E mandam WhatsApp Um conjunto Já atende Está dentro Das nossas residências 24 horas por dia Não nos causa mal Nenhum Elas não são Ondas ionizantes Vamos então agora Baseado nessa informação Para dentro Do espectro Eletromagnético Reparem os senhores Nós temos aqui Né As ondas baixas Reparem a tomadinha Qualquer aparelho elétrico Que o senhor Plugue na tomada Meus queridos Está lá 110 220 volts 60 hertz Elas são baixíssimas Pode olhar lá O seu rádio Pode olhar lá A sua televisão 60 hertz Né Então A TV Também entra aqui São ondas Muito baixas O Wi-Fi Né Já estão dentro Das micro-ondas Olha esse aparelhinho Que todo mundo tem em casa Esse é um controle remoto Né Esse controle remoto Que está aqui Ele está na faixa De infravermelho Ok Eu estou trocando Esses slides Numa faixa De frequência Infravermelho E esse raio laser Que está aqui Né É de tão baixa potência Também Se vocês reparem Nós temos as lâmpadas Né 20 velas 60 velas 100 velas Né Nós dizemos 60 watts 100 watts Né Esse aqui tem 5 mili watts É de baixíssima potência Por isso que nós podemos Utilizá-lo E vamos na sequência A luz visível Né Somos nós aqui Estamos nos vendo Com a luz visível E nessa outra faixa De frequência Que é a radiação ionizante Nós já vamos entrar No ultravioleta Nos raios X Novamente E nos raios gamma Então Mais uma vez Né O nosso Wi-Fi O controle remoto Das nossas casas Isso tudo Está numa faixa De frequência Muito abaixo Ondas não ionizantes Não vamos causar Mal algum Mas já que nós citamos Isso tudo Vamos lá Para o Moarama Será que Nós podemos usar Como exemplo Pode ser a praia também Vai lá no Moarama 11 horas da manhã Uma hora da tarde E tem alguém lá Jogando uma bolinha Todo final de semana Pode ir lá que tem Né Mas nós não Acabamos de mencionar Olha os raios ultravioleta Eles já estão dentro Da radiação ionizante Mesmo assim Muitas pessoas Vão lá Nesse horário De pico Dos raios ultravioleta E jogam bola Vôlei de praia Aqui Nós estamos mostrando A abiografia O famoso raio x Né Reparem os senhores Há ele aqui Dentro das ondas ionizantes Né Mas o raio x A abiografia Todos nós Em algum momento Precisamos tirar Essa Essa abiografia Né Ela é medida Você não vai ficar Tirando isso Todo mês Não É uma vez por ano E olha lá É o suficiente Né Reparem Aqui Cat scan No Brasil Se chama tomógrafo Computadorizado A pessoa entra Deitada Tá fazendo Algum tratamento Né Mesma coisa Né Está na mesma faixa De radiação Eletromagnética Que o raio x E esse 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 produz Raios gama Esse é o canhão De cobalto E o ser humano Vai lá nele Também Se for necessário A nossa medicina Né Com todo O conhecimento Leva o ser humano Para um canhão De cobalto Onde é Né É bombardeado Em regiões Muito específicas Com raios gama E esses raios gama Vão tratar Problemas oncológicos Ok Mais uma vez Olha os raios gamas Aqui É uma radiação Ionizante Né Mas nós fazemos O uso dela Então Tá vendo Mesmo esse conjunto De elementos Que estão sendo apresentados Que nos mostram O que que é A A frequência Né De raios Ionizantes No espectro eletromagnético Nós participamos Deles Também E estamos aqui Muito saudáveis Então Eu quero Em definitivo Desmistificar Isso Que a internet Faz mal Para a saúde Ok Que a faixa Esse espectro eletromagnético Em megahertz E gigahertz Né Que nós utilizamos Já há muito tempo Os senhores são professores Da tecnologia 4G Tenho certeza Que os senhores Utilizam Todos os dias Não nos faz mal Nós não precisamos Ter medo Da tecnologia 5G Ela ainda está Dentro dos gigahertz Vai trazer Muito avanço Muito progresso Muita esperança Não faz mal A nossa saúde Como eu havia dito Esse tá lá em casa Né Lá Do lado Do meu home office Os senhores Tem um desse Dentro de casa Olha o que que diz Na caixa dele Na caixa dele Diz 2,4 gigahertz Podendo chegar A 5 gigahertz Ainda assim Né Dentro da faixa De frequência É essa que nós usamos Nas nossas internets Né Né Presidente Rafael Demais autoridades Né No nosso dia a dia De trabalho Olha a rede sem fio É essa Tá dentro de nossas casas Não nos causa mal algum Mas e agora Vamos abordar Um outro lado Da tecnologia Que é a tecnologia E seu visual Imaginem Quando nós estamos Passando na estrada Eu já vi Provavelmente os senhores também Uma usina solar Muita gente Poderia dizer As nossas avós Os nossos avôs Ah Antigamente eu passava aqui E eu só enxergava O mato Os cupins Né A vegetação Agora tem essa usina solar Muito bem Outros poderiam dizer Numa usina eólica Ah Eu passava aqui Eu passava aqui É difícil de ser obtida Ou ela fica cara As pessoas aplaudem E aí o painel E aí o painel solar Já não está incomodando Tanto assim Mesma coisa A usina eólica Não é verdade? Então Vamos pensar No benefício Nós somos adaptáveis É uma característica Do ser humano Novas situações Novas situações Se apresentam Nós avaliamos O benefício Daquilo tudo E nos adaptamos Se nós entendemos Que não vale a pena Né É Nós Desfazemos o processo Então se nós Tivéssemos hoje Por acaso Nós temos Viu Eu já apresentei O projeto Dentre vários outros Uma usina solar Para três corações Oito hectares Deixaria três corações Completamente Suprida de energia solar E a CEMIG Seria utilizada Para fornecer Lá para o nosso Distrito Industrial Isso é uma outra história Para o futuro Então Vamos pensar duas vezes Quando nós olharmos Para essa tecnologia E o visual Você achar Hum Porque tem um visual Aqui fora De Nikola Tesla Para poder correr Essa corrente alternada Que Nikola Tesla Desenvolveu No século passado Tem que passar O cabeamento Esse cabeamento Tem que estar Apoiado num poste Então nós olhamos Para os postes E para o cabeamento Claro As árvores As plantas São muito mais bonitas Mas o poste Está ali por um motivo Imaginem os senhores Se não tivesse Esses postes E o cabeamento Não teria energia Nas nossas casas Um conjunto de coisas Não seriam possíveis Então não vamos deixar Que eventualmente O visual Da tecnologia Seja um bloqueio Para que a tecnologia Venha agir A nosso favor Agora nós chegamos Num ponto fantástico A tal de televisão RQ Preto e branco Lá de 1970 Para ver Esse jogador Pelé Meu pai Naquela euforia Senhores Essa aqui ainda é bonitinha Os senhores sabem disso A maioria Chamada de espinha de peixe Não era essa bonitinha Aqui não Era uma pelereca mesmo E a gente ficava lá fora Rebulando aquela espinha de peixe Essa antena aqui Para poder pegar lá Viagem ao fundo do mar Perdidos no espaço Para assistir a Copa do Mundo Etc Para ver o homem pisar na lua E um conjunto De outras coisas Com essa Estava no topo Das nossas casas Mas aí Com o passar do tempo Vieram as parabólicas Você olhava Para Três Corações E em cima das casas Estava aquele monte De antena parabólica A pessoa tinha opção Eu continuo com a minha espinha de peixe Cheia de fantasmas E chuviscos Ou eu instalo uma parabólica Que é uma grandona Naquela época E eu passo a ter Uma imagem mais limpa Eu posso assistir Lá O Globo Repórter E outros Chico City Não é verdade? Aqueles programas Que faziam muito sucesso Naquela época Ainda assim Por mais que A antena Em cima das nossas residências Possa num primeiro momento Causar Uma impressão Nossa Minha casa Tinha só um telhado Agora tem essa antena Lá em cima Sim, mas o benefício Que está dentro Da sua residência É incontestável A grande maioria Teve Difícil Os senhores encontrarem Quem não teve Uma anteninha Espinha de peixe E quem não teve Uma parabólica Para poder estar inserido Na modernidade E os tempos Foram caminhando Muito bem Vamos entrar Então agora Em três corações Isso tudo Que eu estava dizendo Olha que imagem linda A nossa igreja matriz O Cristo Mais lá para cima Mas olha lá no fundo Tem uma torre De antena 4G Se essa torre De antena 4G Não estivesse lá Provavelmente Eu não sei como É que se chama agora Esse bairro todo Aqui para trás Porque se está aqui Ele está indo Lá para trás Vai indo para O lado Da saída Para São Tomé Das Letras Da colônia Santa Fe Se essa antena Não estivesse aqui Esse bairro todo E mais lá para trás Não teria O sistema 4G Então Isso nos prova Que nós podemos Nos adaptar Nós sabemos O benefício Que essa antena Traz É por isso Que ela está ali Olha lá perto Do castelo do Tufi Lá em cima No bairro Chacara das Rosas A gente olha Tem lá um conjunto De antenas Mesma coisa O bairro Chacara das Rosas E ali para baixo Tudo E diversas residências Estão cobertos Por essa tecnologia Então se antigamente Nós olharmos Lá para a montanha E só tinha o pôr do sol Com certeza Não tinha sistema 4G Então aí vem a pergunta Eu posso Apreciar o pôr do sol Quem sabe Em vez de se lá Na montanha Lá em cima Da Chacara das Rosas Será que eu posso Apreciar ele Um pouquinho mais Para o lado esquerdo Para o lado direito E deixar essas antenas lá Para nós usufruirmos Do benefício Eu acredito que sim Agora esse mesmo ponto Se a gente olhar para baixo Há três corações Lá embaixo Mas olha o que eu estou vendo aqui Eu estou vendo um poste Eu estou vendo um poste Olha o cabeamento Veja bem Não conheço ninguém Que ache bonito Poste e cabeamento Mas esse poste Esse cabeamento Estão lá justamente Para levar energia elétrica Então nós podemos Nos adaptar A esse contexto Mesmo sabendo Que não é essa Não é esse O nosso padrão de beleza Olha o centro De Três Corações A Praça Odilon Resende Andrade Quando eu cheguei aqui Em Três Corações Há quatro meses e pouco Atrás Já tinha décadas Que eu não vim aqui Eu me deparei Com os tótens Então nós vamos ver No centrão de Três Corações Além dos postes O cabeamento O semáforo Agora tem um semáforo Muito mais moderno Ele tem um timer Ele vai marcando o tempo Você sabe mais ou menos Quanto tempo já Ele vai abrir Ou vai fechar E tem o tótem Esse tótem Tem as câmeras De segurança Estão esparramadas Aí pela cidade Então Quando a gente era criança Quando o doutor Odilon Recebeu o Pelé Aqui em Três Corações Em 1971 Para inaugurar a estátua Eu estava lá Muitos dos senhores Provavelmente também estavam Os pais Os avós Três Corações Não tinha esse tótem Mas também não tinha Segurança que ele fornece Não tinha esse sistema De semáforo E aqui Tem cabeamento De energia elétrica Mas tem de telefonia Tem cabo de fibra ótica Então, senhores A modernidade Nos traz Esse desafio visual Somos capazes De nos adaptarmos A esse desafio visual Eu não tenho dúvida Que nós somos Mesmo porque Nós não andamos Olhando para cima Nós andamos Olhando Para o nível Do horizonte Ou eventualmente Até Horizonte Para o chão Para você não tropeçar Um degrau Para você não cair Então O que está aqui Mais acima De nós Nós podemos nos adaptar Eu não tenho dúvida disso Reparem agora As antenas de transmissão De streaming Esse nome Ganhou o mundo Então Ele está incorporado Na língua portuguesa Quando nós falamos De transmissão Não é mais Para você falar Apenas ao seu smartphone Nós queremos Nós queremos Transmissão de dados Nós queremos Enviar áudio Nós queremos Enviar fotos Nós queremos Enviar motion picture Nós queremos Enviar vídeos Então Nós precisamos De uma transmissão Robusta Uma faixa De frequência Rápida Com latência Muito baixa Não é verdade? E que comporte Um conjunto De mensagens Ao mesmo tempo Para que a maquininha Lá do cartão De crédito Não fique lá Demorando Para aquele vídeo Que você passa Oi pai Carro parou Aqui em São Tomé Das Letras Deixa eu mandar A minha posição Você vai lá E clica no seu GPS E manda a posição Tudo O mundo caminhou E nós fomos Fomos aprendendo A usufruir Dessa modernidade Olha a antena 4G Quando você precisa Instalá-la Em cima de uma edificação Olha o tamanho dela 4G Olha 5G Aqui do lado dela Está vendo? É uma caixa de sapato Até menor Do que a antena 4G Aqui mais uma vez Olha a antena 4G A 5G Está aqui Olha Isso nos mostra Uma coisa interessante Nós ainda vamos conviver A tecnologia 5G Vai conviver Com a tecnologia 4G Por alguns anos ainda O carro elétrico Vai conviver Com o carro a combustão Por muitos anos também A tecnologia vai entrando E vai sendo substituída Aos poucos Então as próprias torres Onde estão as antenas 4G Elas terão também As antenas 5G Olha uma torre Que só tem antenas 5G Olha a outra Está vendo? Ela é prateadinha Acinzentada Acinzentada Para absorver menos calor Eu diria para os senhores Eu já apreciei Essa tecnologia em Nova York Lá em casa No estado de Minnesota Onde eu já moro E trabalho há muitos anos Os senhores não acreditam Você sair em casa Ali na rua E você ter 900 megabytes De velocidade De transmissão De streaming A sua disposição No seu smartphone Para você fazer Videoconferência com a China Com tudo É uma coisa impressionante Os senhores vão ter Essa surpresa muito agradável E esse termo streaming Ele entrou Na nomenclatura Das Nações Unidas Da ONU Porque lá No índice de qualidade De vida De desenvolvimento humano O IDH Famoso Passou a se incluir O streaming Então a pessoa Precisa de moradia Ela precisa de higiene De educação Etc De hospitais E de streaming também Passou a ser um parâmetro No índice De desenvolvimento humano Porque Como nós já aprendemos A desenvolver Um conjunto de atividades A partir do momento Que eu posso transmitir dados Streaming Passou a fazer parte Do IDH Muito bem Agora vamos Vamos em exemplos práticos Para três corações A possibilidade de posicionamento De antena 5G Olha nós de volta Lá Lá no centrão Na praça Odilon Resende Andrade Então Reparem que Como eu mostrei A antena Ela é Prateadinha Um cinza Para absorver menos calor Aqui no nosso exemplo Eu deixei ela Verdinha Para ficar mais fácil Para a gente ver Se fosse lá No centrão De três corações Nós fôssemos instalar Essa tecnologia Aonde por exemplo Que nós poderíamos Colocar uma anteninha Uma caixinha Desse tamaninho Por exemplo Poderia ser nesse poste Poderia ser nesse Poderia ser aqui em cima Do telhado Uma caixinha menorzinha Poderia ser aqui em cima Isso é algo Que se negocia Com os proprietários Você coloca uma caixinha Lá pequenininha Ninguém vai ver Porque reparem Aqui já tem Outros elementos Da CEMIG Outros elementos De TV a cabo Né Nos postes Portanto Se eu colocasse Uma antena 5G Aqui virada Para baixo Indo para o lado Da rodoviária Né Até lá Para o lado Da Do antigo prédio Lá Do Banco do Brasil Né Que agora Do Estado Teria sinal De tecnologia 5G E se eu virasse Essa antena Para cima Até lá Para cima Do Banco Santander Por exemplo E essa daqui Se ela tivesse virado Para trás Até lá na Praça Pelé Pegaria E o comércio todo Que está aqui em volta Ok Centrão de Três Corações E lá no Bueno Brandão O nosso querido Bueno Brandão Olha lá Nós passamos Do Banco Itaú Que está por aqui Né Eu por acaso Situei uma aqui Se essa antena 5G Estivesse aqui Apontando para trás Toda essa rua O banco Todo mundo Que estivesse ali Teria o sistema 5G E se ela estivesse Apontando para cá É a 7 de setembro Essa avenida Que sobe aqui Esqueci o nome Então que vai dar Que vai dar lá na CSM Certo Se ela estivesse aqui Virada para cá Até lá no colégio estadual Todo mundo Tinha cobertura 5G Com uma anteninha Colocada ali no poste Ninguém vai nem ver Essa antena Ninguém vai notá-la não Onde mais Olha lá embaixo A ponte Que vai para a rodoviária Colégio União Poderia ter uma anteninha Aqui nesse poste Poderia estar aqui em cima Desse prédio E lá para dentro Da rodoviária Até lá na rodoviária Da Maria Fumaça Pegaria E se fosse o contrário Se ela estivesse virada Para lá Até aqui em cima Próximo desse prédio comercial Que está aqui em cima Um dos maiores Aqui de Três Corações Pegaria também Então eu estou demonstrando Como nós poderíamos Posicionar essas antenas Dentro de Três Corações E lá no parque infantil Olha lá O doutor Crisio Morava aqui Para a direita É a minha referência Na época Vamos supor Que nós colocássemos Uma nesse poste Virada para baixo Mesma coisa Lá para baixo Lojas americanas Até chegar próximo Lá da Praça Odilon Resende de Andrade Uma anteninha Uma caixinha de sapato Aqui Não vai incomodar ninguém O benefício Que vai trazer Vamos seguir E aqui Aqui Nós já estamos lá Na Unicor Então imagina os senhores Além de já ter aqui Uma antena de 4G Não se esqueça Que em cima Lá na chácara das rosas Já tem outra E ainda assim Foi necessário Colocar outra Aqui embaixo Mas uma antena Aqui ó Nesse poste Ou até mesmo Aqui nessa torre E a Faculdade Unicor Estaria Suprida De tecnologia 5G Ah senhores O nosso glorioso hospital São Sebastião Esse aqui então Socorro de todo mundo Nós sabemos Pessoas se acidentam Aí pro lado de Campanha Eles correm pra cá O nosso hospital O nosso hospital é referência As pessoas se acidentam Na rodovia Fernandes Pro lado de São Gonçalo Do Sapucaí Eles trazem pra cá Toda hora Tá entrando uma ambulância Aí por quê? Porque Três Corações Tem muita qualificação O hospital é muito bom Então por exemplo Poderíamos colocar Uma antena aqui Ou essa antena Poderia estar aqui em cima Da edificação Poderia estar aqui em cima Né? Só pra criar um exemplo E o hospital São Sebastião Estaria conectado ao mundo A toda uma ciência As grandes universidades Palestras Procedimentos técnicos Novos equipamentos Com uma rapidez muito grande Enviar Diagnósticos O senhor sabe Nós recebemos diagnósticos No nosso smartphone Faz um exame Um procedimento Então Imagine o benefício também Para O hospital São Sebastião Aqui Mostrando O benefício Para as empresas Nós estamos aqui No supermercado ABC Saindo pro lado São Tomé das Letras Então imagine Uma antena aqui no poste Uma antena aqui em cima Da estrutura Da edificação E toda essa avenida Bairros aqui próximos Estariam Levamos as antenas Mais lá pra baixo Elas chegam Na colônia Santa Fé Que existe a possibilidade Num futuro da colônia Santa Fé Abrigar um novo polo universitário Para Três Corações Nós já gravamos aí Um mini documentário Sobre isso também E aqui A Mangels Na rodovia Fernão Dias Reparem Como ela já está aqui Também mostrando Uma anteninha instalada Num posto lá na frente Mas ela poderia estar instalada Aqui em cima No teto Aqui da estrutura Da indústria Para cá Poderia estar aqui em cima Da caixa d'água Não iria causar Problema visual nenhum Então Neste Pequeno percurso Que nós fizemos Eu distribuí Algumas antenas Dentro de Três Corações Para mostrar aos senhores Que com uma diferença visual Muito pequena Nós passamos A ter acesso A uma tecnologia Inovadora Que vai Trazer um futuro Para Três Corações Trazer um conjunto De possibilidades Tenham consigo Quando nós cuidamos Dos nossos jardins As borboletas Aparecem Quando nós desenvolvemos A nossa infraestrutura De telecomunicações De transferência de dados Nós atraímos empreendimentos Nós atraímos Outras empresas Outras indústrias Multinacionais Nós atraímos O conhecimento universitário E um conjunto De outras possibilidades Então Estamos aqui chegando Ao final da nossa apresentação E nós vamos chegar Num outro ponto Eu fico aqui imaginando Professor Gilton Professor Gilton Que levou aquela corda Lá para a sala de aula Mostrou para nós A propagação das ondas E todos os demais Professores fantásticos Que eu tive a honra De ter Jamais poderia imaginar Que o planeta Terra Hoje já teria 2.200 satélites Do senhor Elon Musk Que criou A Starlink E está colocando Os satélites Hoje tem 2.200 Ele quer colocar 12.000 E vai dar Uma cobertura Também muito grande De streaming O ministro Das telecomunicações Brasileiro Casado com A Bravanel Foi lá Nos Estados Unidos Ele esteve lá No Vale do Silicone Lá na sede Da Tesla E foi falar com ele Isso foi divulgado Está aí Na internet Foi divulgado Na TV aberta Pedindo para ele Posicionar Antenas Satélites Em cima da Amazônia Brasileira Para que os povos Da Amazônia Possam ter acesso Porque levar Toda essa tecnologia De solo Essa tecnologia Terrestre Para lá É muito mais caro É muito mais difícil E ele concordou E vai posicionar Satélites Que interessante Qual a internet? 5G Ele também Vai operar Na faixa de frequência De 26 GHz É a mesma Que nós vamos Operar em solo Ok? Só que É claro Para levar Esses satélites lá Tem que se ter Toda uma tecnologia Tem que ter recursos Para construir os foguetes Para colocar em horta Cada satélite desse 7 metros de comprimento Comparado ao espaço É uma caixinha É uma caixinha É um nada Lá no espaço Há ele aqui Quando ele abre O painel solar dele Ele fica com 7 metros Já tem 2.200 Estão lançando Esses sinais Para o planeta Terra Lá do espaço Por sinal Senhores Eu nem posso Ficar aqui Falando sobre o espaço É fascinante Quem sabe Fica para uma próxima Oportunidade Mas diria Os senhores Concluindo A nossa apresentação Que a tecnologia 5G Ela nos traz Inclusão social Trabalho Oportunidades Desenvolvimento E esperança Então Nós não temos Que ter medo Viu? O futuro Nos aguarda Três Corações É uma potência Três Corações Tem amplas Oportunidades Nós vamos Trabalhar isso Senhor presidente Senhor secretário Do desenvolvimento Marco Aurélio Temos amplas Possibilidades Demais autoridades Meus queridos Meus queridos Tricordianos A minha palavra Final é Não vamos ter medo Nós vamos caminhar Junto E essa Cidade maravilhosa Esse lugar Que nós todos Amamos Tem amplas Perspectivas Nós não temos Muito que crescer Sou Vitória Pacatini Apresento as minhas Despedidas A emoção Não estou Aguentando Um abraço Fique com Deus O Vitória está aí? Vou chamar o Vitória Vitória A Ângela Fez um questionamento A Ângela É membro do Condor Oi, dona Ângela Tudo bem? Pois não Me permita Eu diria A senhora Dentro daquela Faixa De frequências Sonoras Que nós Expusemos Logo no início Da nossa apresentação Toda Frequência Ela tem Uma faixa De ruído Algumas Mais próximas Do ouvido humano E outras Nem tanto São baixas demais Ou são altas demais As antenas 5G Elas operam Numa frequência Alta Entretanto Elas não tem Essa propriedade De Por aumentar A sua frequência Aumentar Ruído Então Para nós É basicamente Inaudível Eu diria Respeitosamente Porque é um exemplo Fácil de citar Porque todos nós Temos uma geladeira Por exemplo Dentro de casa Não é verdade? Então É um motor Que está lá Ele gera Uma faixa De ruído Num determinado momento Ele faz até um barulhinho Um pouco maior Mas em linhas gerais Durante o dia Passa imperceptível Dentro de casa Então De forma paralela Porém guardadas As devidas proporções Só imagine Uma antena Que está ao ar Livre Ela não está Entre quatro paredes Com um teto E um piso Portanto Ela não está Aprisionada Essa onda sonora Ela está livre Eu diria Senhora É inaudível Ela não vai Causar distúrbio Aos seres humanos Aos animais É uma tranquilidade Que nós temos também E dentro dessa tecnologia A tendência É Sempre Se instalar as antenas Em ambiente externo Nós colocamos Como a senhora viu Na apresentação O modem O receptor Dessas ondas Dentro de casa Mas o transmissor Delas Fica do lado de fora Então eu posso Asegurar a senhora A sua pergunta É muito pertinente Porque o mundo Como um todo Por uma série de razões Aí eu passo um caminhão Etc Tem um índice De ruído Que eventualmente Pode causar Alguma perturbação Essa nova tecnologia Não tem essa proposição É inaudível Não vai perturbar O nosso dia a dia As nossas mamães As nossas vovós Também não Porque elas estão expostas Ao ambiente externo Lá vai ter O ventinho para lá O ventinho para cá Às vezes mais Às vezes menos Mas inclusive Numa altura Muito fora Da nossa proximidade Então é uma tranquilidade Que eu posso trazer Para a senhora E a senhora Inclusive está falando Com a pessoa certa Dona Ângela Eu sou aluno Do professor Vitor Cunha Da professora Terezinha Fonseca Tenho um orgulho danado Disso Eles me ensinaram Muita música Está aqui O nosso mestre musical O Lambretta É a maior banda Tricordiana Então eu tenho Um apreço ao silêncio O silêncio para mim Tem que ser conduzido Com muita maestria Nós precisamos dele Para estudar Para desenvolver projetos Para o nosso dia a dia Para refletir Sabe Para olhar para os nossos IPs Amarelos lindíssimos Para os nossos pássaros E tudo Então passe essa palavra Tranquilizadora para a senhora Não vai trazer ruído Que nos incomode Obrigado Vitor Mais uma vez Pela explicação aí Mais alguém gostaria De se manifestar? Eu agradeço então A participação de todos Agora a gente vai Passar a bola Para a Câmara Já fica um apelo Para os vereadores Analisarem esse projeto Com carinho Para que ele possa Ser aprovado E a gente Abra a possibilidade Da cidade Receber O mais rápido possível Essa tecnologia Mais uma vez Eu agradeço A presença de todos E desejo um bom dia Obrigado 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 Obrigado